Resumo da novela, Chamas da Vida, de 17 de junho de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chamas da Vida, sexta-feira, 17 de junho de 2022. Michele desabafa com Carolina, que Guilherme está muito diferente. Carolina avisa Leo que jogou a isca contra Vilma. Leo fica com medo de Vilma descobrir. Demorou grita por socorro. Lipe leva uma marmita para ele. André diz para Vivi, que Kazé está desconfiado de Lipe. Vivi desconversa e diz que precisa ir embora. André acha que Vivi está escondendo alguma coisa. Demorou pede para Lipe soltá-lo. Lipe diz que tem medo de ir para a cadeia. Demorou diz que estuprador não tem moleza na cadeia. Lipe diz que não é estuprador, que apenas tem uma forma diferente de amar. Miguel diz para Guga, que Vilma passou dos limites dando um tapa na cara dele. Guga pede ajuda de Miguel, para descobrir quem Lipe é de verdade. Arlete conta para Carolina, que Ricardo foi procurá-la, para dizer que Vilma se encontrou com a Deusson. Carolina diz que vai por uma escuta na fábrica. O telefone da sala de Vilma toca, mas ela está no banheiro. Arlete pensa que a fábrica está vazia. Tomás fala para Beatriz não se meter na vida dele. Beatriz fala para Tomás, que vai descobrir o que ele e Ivonete estão armando. Tomás diz para Dionísio, que Beatriz está usando drogas. Ricardo e Verônica arrumam as malas. Verônica diz que eles estão encobrindo uma assassina. Carolina e Arlete entram na fábrica. Leo conversa com Vilma na fábrica. Carolina tenta colocar uma escuta na mesa de Ricardo. Vilma abre a porta, e dá de cara com Arlete e Carolina. Apoio da Sala de 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 S